Alô, alô, opa, está alto aqui dentro. Espera aí. Pronto. Pronto. Aí fora, está dando para ouvir? Está legal? Se precisar, a gente tem, dá para aumentar mais aqui. Está bom? Está ao vivo aí? Bom, bom dia a todas e todos. Muito obrigado pela presença. Eu sou o Antônio, aqui da Tapera. Está a nossa equipe aqui, o Cadu, o Ellison, a Camila, o Marcelo. A gente está muito feliz em receber vocês aqui. É um dia especial aqui para a Tapera, para nós aqui, em função da homenagem que está se fazendo ao professor Marco Aurélio Garcia, da presença do Leon aqui, a presença do embaixador Celso Amorim, que muito nos honra. Sou um fiel discípulo das linhas mestras e da atuação do Brasil sobre a liderança do Celso Amorim. Presença de amigos, a Vanessa, Rodrigo Estrela e outros amigos que estão aqui presentes. Então, nós vamos fazer essa sessão agora pela manhã, em memória do professor Marco Aurélio. E a gente tem aqui alguns depoimentos de pessoas que trabalharam com ele, conviveram com ele. E, posteriormente, teremos a fala do embaixador Celso Amorim. E, depois, a gente tem um pequeno espaço para uma conversa com vocês. Enfim, obrigado a todos pela presença. A gente tem um livro aqui da Fundação Perseu Abramo, que compila reflexões e textos do professor Marco Aurélio Garcia sobre política externa, que está sendo disponibilizado gratuitamente ali fora. Temos também muitas obras de relações internacionais e obras do embaixador Celso Amorim na nossa biblioteca, que é gratuita. E também algumas obras do embaixador à venda, que... Enfim, obrigado a todos pela presença. A gente vai começar com um vídeo de um colega nosso, diplomata, o ministro Aldo, que se encontra em Paris e trabalhou durante muitos e muitos anos junto ao Marco Aurélio Garcia. E gravou esse vídeo para a gente aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Aldo Faleiro, sou diplomata de carreira. Ocupo atualmente a função de ministro de conselheiro na Embaixada do Brasil em Paris. Tive a enorme satisfação de trabalhar com o professor Marco Aurélio durante seis anos e meio. Tive dois anos na assessoria do presidente Lula, em 2009 e 2010, e depois, em 2011 e meados de 2015, na assessoria internacional da presidenta Dilma Rousseff, no Palácio Planalto. Eu compartilho totalmente as avaliações e depoimentos que foram feitos sobre o caráter especial do professor Marco Aurélio, uma pessoa intelectualmente, uma pessoa intelectualmente distinta, politicamente, pessoalmente, uma pessoa de muitas qualidades. E, portanto, não vou me repetir sobre essas questões. Eu gostaria de ressaltar um outro aspecto que eu pude presenciar, que é o grande carinho e estima que ele angariava dentro do Itamaraty, desde os níveis mais altos da hierarquia do ministério, os diplomatas ligados ao gabinete do ministro, os próprios chanceleres com quem ele trabalhou, até os diplomatas mais jovens, início de carreira. Todos apreciavam muito as contribuições de conteúdo que ele dava na formulação e na implementação da política externa brasileira. E era também uma pessoa muito afável, incapaz de fazer uma grosseria com quem quer que fosse, sempre disponível, recebia todo mundo, discutia, ajudava. Enfim, mesmo dentro do Itamaraty, os que tinham visões diferentes das deles sobre o lugar do Brasil no mundo, sobre a política externa brasileira, reconheciam a sua contribuição e se dispunham a interagir com ele, ressalvadas as diferenças. Enfim, eu lamento que a gente hoje, numa conjuntura tão difícil internacional, em que a gente já não possa contar com as observações e as reflexões tão pertinentes, tão perspicazes do professor Macaurelli, que seria muito útil nesse momento em que o Brasil se encontra num mundo muito difícil, muito desafiador, e é uma pena mesmo que a gente já não possa tê-lo junto a nós. Muito obrigado a todos. Bom, esse foi o depoimento do nosso colega Waldo. E agora eu vou passar a palavra para o Leon, filho do professor Marco Aurélio, que vai fazer umas palavrinhas introdutórias aqui. Obrigado, Leon. Bom dia. Bom dia a todas e todos. É uma alegria para mim estar aqui. Eu queria primeiro saudar a iniciativa do Antônio e da Tapera Taperá, que é mais do que a iniciativa dessa homenagem, é a iniciativa desse espaço que tem sido importante para inúmeros debates. Esse é mais um deles. Mas queria agradecer particularmente a gentileza e a delicadeza com que o Antônio tratou dessa homenagem. Ele me procurou desde o início. Foi muito paciente com as minhas hesitações naturais de tratar desse assunto, que é muito próximo ainda para mim. Meu pai morreu há menos de um ano. E se isso acontecer hoje aqui, é por obra do Antônio. E dos amigos do Marco Aurélio, que aqui estão presentes. Então, em primeiro lugar, o embaixador Celso Amorim. Agradeço muito. Teve duas vezes, semana passada, uma homenagem na Fundação. Veio do Rio hoje para isso também. Então, agradeço imensamente essa... Nem cabe a mim agradecer, mas reconhecer essa presença aqui. Também do Rodrigo Estrela e da Vanessa, que são mais próximos de idade comigo. Conviveram com o Marco Aurélio. A gente conviveu um pouco também. Eu queria... E vocês são próximos de idade? Também, também. Somos todos próximos. Mas, assim, o que me cabe dizer, talvez... Eu fiquei pensando, na trajetória de vida do Marco Aurélio, por que ele acabou trabalhando com o tema das relações internacionais? Que isso veio a partir dos anos 90, quando ele assume a Secretaria de Relações Internacionais do PT e passa a trabalhar com o presidente Lula e dentro do PT, para articular as relações do PT com outros partidos e outros movimentos de esquerda no mundo. Eu acho que a primeira razão para isso ter acontecido, em algum momento, é que o meu pai, ele teve uma formação militante, comunista e internacionalista, desde a juventude. Portanto, o internacionalismo sempre esteve na formação política dele. seja movido por um sentimento de solidariedade com outros povos e pessoas que passam por situações semelhantes, seja por uma compreensão de que há elementos da estrutura política e econômica do mundo que atingem a todos e que têm que ser lidados também, senão não se faz transformação no seu próprio país. Mas, também, o interesse do Marco Aurélio vinha por um outro lado, e que eu acho que é importante, porque equilibrava essa formação política também, por um interesse cultural muito grande. Um interesse pela cultura em geral, pela literatura, pela música. Meu pai era um fã de tangos, ele conhecia muitos tangos, ele ia para a Argentina, dava entrevistas e cantava trechos de tangos na rádio. E, claro, quando os argentinos descobriram isso, toda vez que ele ia tinha que citar algum tango, algum trecho, isso virou uma piada. E ele fazia isso com muito gosto, porque ele, de fato, gostava. A literatura, a música, enfim. Então, esses interesses faziam naturalmente que ele se interessasse, claro, e tivesse uma conexão com a história dos países, até por entender que as expressões culturais são resultado dos momentos históricos dos países. E aí tem um historiador que muito influenciou, que é o Robson, que desenvolve isso ao longo da sua obra. E o Marco Aurélio teve essa convivência com o Robson também e essa influência. O terceiro motivo, claro, foi a trajetória de vida, porque a militância política fez com que meu pai tivesse que sair do país. Na verdade, antes disso, em 1967, ele e a minha mãe ganharam uma bolsa do governo francês e foram fazer um mestrado em Paris. Estavam em Paris durante mais de 1968, mas tomaram, no final de 1968, ou início de 1969, uma decisão bastante difícil. Eles resolveram abandonar a bolsa, o mestrado, a possibilidade de ter o diploma, para voltar para o Brasil, porque, depois do AI-5, eles achavam que a situação no país era insustentável e que eles não podiam estar longe do que estava acontecendo aqui. Infelizmente, o que aconteceu a partir do AI-5, hoje a gente sabe, foi só um aumento da repressão policial e meus pais não aguentaram nem um ano no Brasil e decidiram, depois que uma série de amigos estavam sendo presos e entendendo que a vez deles estava chegando, decidiram fugir. Fugiram clandestinos, aproveitando que eles moravam em Porto Alegre, eles fugiram para o Uruguai. E tem uma história rocambolesca dessa fuga. Eles aproveitam a família da minha mãe, tinha alguns fazendeiros muito conservadores, reacionários, de famílias políticas, reacionárias gaúchas, mas que familiares, botaram dentro do carro, levaram para a fazenda, na fronteira com o Uruguai. E o tio da minha mãe conseguiu que eles atravessassem a fronteira num pequeno avião. Então, quando pousou no Uruguai, eles estavam, enfim, sãos e salvos, eles vão se despedir desse tio, vão agradecer, dizem, olha, obrigado por tudo que você fez. E esse tio se vira e diz, olha, obrigado não, mas lembrem de mim no dia da Revolução. Então ficou essa história. Eles passaram seis meses no Uruguai, seis meses que eles não sabiam o que fazer, porque eles não tinham passaporte brasileiro válido, portanto, eles não podiam ir para a Europa, para a França, tentar retomar os estudos. E ficaram pensando, vai para a Argentina, vai para o Chile. A situação no Chile mudou com a eleição do Allende. E muitos brasileiros estavam lá, eles foram visitar e disseram, não, vamos ficar no Chile. E ficaram no Chile de 70 até 73, quando o golpe de 11 de setembro, mais uma vez, os colocou na necessidade de ter que fugir, porque eles tinham iniciado uma militância intensa, política, no Chile. Então, essa trajetória de vida fez com que o Marco Aurélio tivesse uma militância política intensa no Chile, que, quando eles vão para o exílio na França, a partir do final de 73, se mantém. Então, ele fica militando de 73 até 79, que é a época em que eu já existia e venho com eles para o Brasil. No Brasil, meu pai teve uma intensa militância no movimento de esquerda revolucionária, que é conhecido como o MIR, que é um movimento político de esquerda chileno. E aí, no Brasil, ele chega a tempo de participar da fundação do PT. Então, eu acho que essa trajetória de vida, evidentemente, também contribuiu para o interesse natural dele pelas relações internacionais. Tinha um outro interesse que, hoje, que é um tema bem do momento, daqui a pouco a gente provavelmente vai começar a ouvir alguns barulhos. O meu pai gostava muito de futebol. Então, ele... Acho que ele teria uma opinião dividida entre nós, que aqui estamos e que vamos deixar de ver o Argentina e França. Ultimamente, ele acompanhava futebol muito mais do que eu. E eu percebi que tinha uma certa... Uma condenação moral, assim. Ele olhava para mim e dizia, por que você não vê os jogos? Por que você não lê sobre isso? Ele julgava isso... Tinha alguma coisa que ele investigava que refletia o meu menor interesse pelo futebol. Então, eu vou pedir para a Adriana me passar um objeto que mostra isso. Então, não tenho dúvida que, hoje, apesar de ter morado na França há muito tempo e ter trabalhado lá e dever muito à formação da cultura francesa, hoje ele estaria torcendo intensamente pela Argentina, pelos nossos companheiros argentinos, enquanto nós estaremos aqui discutindo as relações internacionais em outra esfera, em outra dimensão que não a do futebol. Então, obrigado e bom debate para nós. Obrigado. Passar a palavra aqui para a Vanessa Adolte de Faria, diplomata, e trabalhou também junto do Marco Aurélio Garcia, próxima, durante alguns anos. Bom dia a todos, a todas. Quero também começar parabenizando a Tapero, o Antônio, pelo espaço e pela homenagem. Hoje é uma alegria estar aqui. Quero saudar os amigos do Marco Aurélio, o embaixador Celso Amorim, o Leon, a Adriana, o Rodrigo. Eu trabalhei com o Marco Aurélio na fase final dele no governo, entre 2015 até maio de 2016. Conheci o Marco Aurélio, na verdade, no começo dos anos 2000, e depois tive bastante contato com ele nos dois postos onde eu servi. Eu sou diplomata, eu servi em Buenos Aires e depois quatro anos em Assunção, coincidindo com o período do governo Lugo. E aí, enfim, estreitei o contato com o Marco Aurélio. E depois, nessa fase final do governo. É sempre difícil a gente escolher palavras para fazer uma homenagem em poucos minutos, sou uma pessoa de quem a gente gosta, mas eu vou tentar ressaltar muito brevemente algumas características pessoais que já foram, na verdade, comentadas, porque eram muito fortes nele, e também alguns pontos da reflexão política dele sobre política externa. Bom, no campo pessoal, o Marco Aurélio era uma pessoa muito brincalhona, tinha um senso de humor muito forte, muito tirador de sarro, gostava muito de conversar com as pessoas, gostava de estar à mesa e de compartilhar da comida e da bebida. E isso fez dele uma pessoa muito querida, como disse, como já foi dito aqui antes, inclusive pelas pessoas que discordavam dele, que tinham outro pensamento político e sobre política externa. Então, era uma pessoa muito querida, de quem as pessoas sempre falam bem, e muito brincalhão. E eu também vim hoje no metrô pensando nessa coincidência do horário da homenagem com o jogo da Argentina e da França. O Marco Aurélio adorava o futebol, o torcedor do Inter sempre falava de futebol, e eu consigo vê-lo dando risada da gente, de estar perdendo o jogo e estar aqui homenageando, porque ele realmente acha que estaria assistindo o jogo. Bom, gente, no campo mais profissional da reflexão política, o período em que eu trabalhei com ele coincidiu com uma etapa da minha carreira em que eu tinha de fazer uma tese, é um requisito objetivo de ascensão funcional na carreira diplomática, e o meu trabalho foi sobre política externa e participação social, democratização da política externa. E o Marco Aurélio foi um grande apoiador e incentivador da minha tese. Eu devo muito a ele, e em função, enfim, de eu estar naquela fase de tese, estudando, pensando, a gente conversava muito disso. E ele sempre dizia que a política externa é uma política pública, como as demais, e que precisa ser discutida com a totalidade da sociedade, e não apenas com aqueles setores que, tradicionalmente, têm mais acesso ao Estado. Isso era muito forte no pensamento dele. Ele, de fato, trazia a política para o centro do debate da política externa. E eu acho que é por isso que ele despertava tantas paixões. Ele dizia, por exemplo, que nada mais legítimo e natural que um projeto que saia vencedor das urnas, que passe pelo escrutínio do voto popular, que esse projeto se traduza em diretrizes para as políticas públicas, inclusive para a política externa. Então, ele era muito atrelado a esses valores da democracia. Foi uma pessoa que viveu toda a sua vida ao lado de quem mais precisa, lutando por essas pessoas, dentro e fora do Brasil, porque ele não gostava de fronteiras, ele não era um homem de fronteiras, ele era um militante da integração e da solidariedade internacional. E eu acho que a maior homenagem que a gente, que ainda está por aqui, pode prestar a ele é manter vivos os ideais pelos quais o Marco Aurélio viveu, e também essas características da leveza, do bom humor, da esperança, nos momentos difíceis, porque ele, de fato, nunca se afastou disso. Então, acho que é isso que eu queria recuperar em memória do nosso querido Marco Aurélio. Obrigado. Vanessa. Rodrigo Estrela, também diplomata e também colega, trabalhou junto ao Marco Aurélio Garcia também por um bom período. Bem, bom dia a todos. Eu também queria agradecer ao Antônio pelo convite e saudar os amigos do Marco Aurélio aqui presentes. É difícil ainda falar do Marco Aurélio. Acho que a morte do Marco Aurélio eu senti de uma forma muito intensa, muito íntima. Nós tínhamos nos tornado amigos muito próximos. Eu o conheci em 2011, a partir de um convite do Aldo, que falou para vocês, para trabalhar na assessoria da presidência. E lá fiquei com ele de 2011 a 2013, mas, posteriormente, a gente manteve um contato sempre muito íntimo. A minha companheira já está ali com as lágrimas nos olhos, falando do Marco Aurélio. Mas o fato é que o que me... O Marco Aurélio é e foi uma grande paixão da minha vida. Eu acho que isso não é novidade para ninguém que tenha conhecido o Marco Aurélio. O Marco Aurélio terá sido a grande paixão da vida de quem conheceu. Uma referência política, uma referência pessoal muito, muito, muito forte para mim. E essa paixão, ao longo dos últimos dias, eu fiquei pensando no porquê dessa grande paixão que eu tinha pelo Marco Aurélio. E havia um pouco... Eu acho que eu entendi isso. Eu acho que tinha um pouco um menino, digamos, que teve uma certa militância política na juventude, que é o meu caso, e que depois entrou para a carreira diplomática. Manteve isso, mas de uma maneira um pouco menos intensa. E o Marco Aurélio me deu, digamos, a oportunidade, a partir de 2011, em conviver com um grande dirigente político. E eu vou acabar repetindo um pouco o que o Leon falou, numa outra perspectiva. E a gente vivia, eu acho que eu vivia um pouco na minha juventude, a ideia de que a gente precisava... Eu venho de uma militância comunista também, eu peguei os estertores, o fim do Partido Comunista, e a gente discutia muito o que era essa possibilidade de uma síntese entre uma tradição, digamos, da terceira internacional, da tradição dos partidos comunistas, e um profundo respeito pela tradição da segunda internacional, que era justamente esse conhecimento profundo que o Marco Aurélio tinha sobre a política europeia também. E que é ausente, eu acho, em grande parte da esquerda brasileira. O Marco Aurélio, ele juntava essas duas tradições, ele entendia muito bem de política sul-americana, latino-americana, e entendia também de política europeia e da história dos partidos de esquerda europeus, com uma profundidade que não é muito comum. E isso, e com toda... Agora, não era só a experiência e o conhecimento do Marco Aurélio que o fazia uma pessoa tão especial. E aí eu quero enaltecer de novo essa ideia do grande dirigente político que eu tive a possibilidade de conviver. Ele tinha duas características que sempre foram muito fortes. Primeiro, a generosidade intelectual. O Marco Aurélio estava sempre disposto a conversar, a ouvir as opiniões dos outros, a brigar, quando a gente, inclusive, divergia, mas sempre com essa abertura. Ele sempre tinha uma generosidade muito grande. Ele discutia com a gente, conversava com a gente, até a gente definir um certo um pouco, grande parte do nosso trabalho, na verdade, na assessoria da presidência, era conversar com o Marco Aurélio. Porque era conversando que a gente conseguia ter grandes momentos de pensar o Brasil, de pensar a política externa, de pensar a política brasileira. Então, essa grande generosidade do Marco Aurélio. E, ao mesmo tempo, uma atitude não dogmática em relação à vida e também ao conhecimento. Essa atitude não dogmática do Marco Aurélio também se refletia nessa coisa de ser muito brincalhão, de estar sempre com um humor especial, ferino, armado. Para qualquer situação, o humor do Marco Aurélio. Ele desarmava a gente de todas as... E até se desarmava também com o próprio humor. Ele tinha um humor para com o si próprio, que era muito fascinante. Essa combinação de não dogmatismo com generosidade é algo que, para mim, acho que foi fundamental. Eu queria terminar contando uma história que contei hoje no Café da Manhã para a Vera, que também está emocionada. E não é um caos do Marco Aurélio. Quer dizer, é sobre o Marco Aurélio. E, na verdade, várias das ocasiões que a gente teve... Teve uma vez que nós almoçávamos e eu estava com a minha filha, que era muito pequenininha na época, devia ter uns cinco, seis anos de idade. E o Marco Aurélio na mesa, nós conversando. E o Marco Aurélio fascinando a todos na mesa. Inclusive, a minha filha, de quatro, cinco anos de idade, e ela um pouco sem saber por quê. Em algum momento, na conversa, o Marco Aurélio falou da mãe dele, a dona Sônia. E a Inês, a minha filha, ficou com aquilo na cabeça. Mas, como? O Marco Aurélio já está com seus cabelos brancos e tem... Bem, ela não falou nada. Ela simplesmente, na volta do almoço, no carro, e ela falou assim para mim, nossa, pai, o Marco Aurélio é um pouco criança, não é? Mas, por que, Inês, você está dizendo isso? Ué, mas ele tem mãe, não é? Então, ele é um pouco criança. E o Marco Aurélio tinha isso, ele era, efetivamente, um pouco criança. Bem, eu não tenho muito o que dizer do ponto de vista profissional. Eu acho que o meu depoimento é isso. O Marco Aurélio foi uma pessoa fundamental na minha vida. É, sempre será. É isso. Obrigado. Vou passar a palavra para o embaixador Sácio Amorim. Que muito nos honra com a sua presença aqui, embaixador. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio. Obrigado aqui aos meus colegas que falaram antes. Cadê o Leon? Ah, o Leon aqui, que sempre me honra, me chamando para as homenagens ao Marco Aurélio. Se houver mais cinco, seis ou dez, você pode me chamar, que eu virei. Será sempre uma fonte de inspiração, uma maneira que me fará recordar de momentos muito importantes que vivemos juntos, mas também de momentos muito divertidos. Porque o Marco Aurélio tinha aqui, como já foi dito, características muito especiais na sua capacidade de humor e de temperar as realidades com humor. Isso se refletia no próprio trabalho, eu já comentei muitas coisas que eu vou falar aqui. Algumas eu já falei antes, em uma outra homenagem, mas eu estou vendo que o público, em grande medida, é diferente, e eu fico com pena de deixar de comentar certas coisas que eu acho interessantes do Marco Aurélio. Então, eu prefiro correr o risco de repetir e vou falar algumas coisinhas. Uma delas, aliás, foi lembrada não por mim, mas pelo Carlos Ominami, que é muito bom para definir a política brasileira, que é a que ele dizia que, para grande parte da classe política, e da classe dirigente brasileira, escrúpulo era uma ilha na Grécia. e que era uma coisa totalmente desconhecida. Enfim. E o Marco Aurélio tinha essa capacidade sempre... A única coisa de discutir, de divergir, de dialogar, a dialética era algo profundamente impregnado no Marco Aurélio. Esse era o grande prazer que dava sempre conviver com ele. A única coisa em que eu acho que ele era dogmático era justamente o futebol. O Marco Aurélio não tinha pejo de dizer que ele torcia por três times. Fora selecionados nacionais. Três times. Era o Internacional, o Corinthians, e qualquer time que jogasse contra o Grêmio. O Marco Aurélio tinha essa característica, assim, também, dessa paixão profunda pelo futebol. E ele falava de um jogador que hoje talvez ninguém lembre muito, o tal de Pato, que jogou no Internacional. Eu tenho certeza que, se o Marco Aurélio fosse o técnico da seleção brasileira, ia escalar o Pato, porque ele achava que o que passou pelo Internacional tinha que ser um grande craque, etc. Eu falava, mas, Pato, será que ele é tão bom assim? Não, ele achava. Mas, fora o futebol, o Marco Aurélio era verdadeiramente um grande humanista. A gente falar isso parece uma coisa meio vaga, parece uma coisa, assim, meio distante, mas ele era um humanista moderno, um humanista que, digamos, gostava de conversar sobre Sartre, gostava de conversar sobre cultura brasileira, evidentemente, mas gostava de conversar também sobre o filme noir americano ou sobre alguns filmes de faroeste americano. Vai vir de uma cultura realmente ampla, não preconceituosa. Aliás, eu acho que é uma característica da cultura verdadeira, ela não ser preconceituosa e a capacidade de ver a beleza ou a invenção, a inovação, em coisas que não são aquelas que você aprendeu na escola ou na universidade, que deveríamos ser as coisas admiradas. Então, era sempre um prazer, porque o Marco Aurélio estava sempre vendo uma coisa nova, uma coisa interessante, em ocasiões em que a gente estava, eu, pelo menos, estava ali burocraticamente preocupado em realizar tarefas. Ele tinha esse olhar crítico de tudo que nós fazíamos e essa crítica também impregnada de humor. Tive muitos episódios interessantes que vivemos juntos, como eu contei antes, em uma outra homenagem, mas só para mencionar também um elo de ligação familiar, o Marco Aurélio era uma... Eu conheci o Marco Aurélio, quer dizer, nós convivemos quando nós éramos muito jovens, ele era vice-presidente da UNE e encarregado da parte cultural, e eu, que fazia cinema na época, não tinha uma militância política, era uma pessoa de esquerda, mas não tinha uma militância política muito forte, mas levado pelo Leon Hirschman, com quem eu trabalhei, que foi diretor de muitas coisas excelentes, eu tive o prazer, depois, como presidente de Embrafil, de produzir um filme do Leon, que foi o... Eles não usam black tie, mas, na época, no CPC da UNE, trabalhava com o Leon, frequentava, portanto, o CPC, e frequentávamos juntos a casa do Alex Vianni, que era um crítico de cinema, e que tinha uma coisa que, na época, a gente chamava de base, ou célula, não sei qual o nome que você acha, depois, que era uma pessoa muito ligada ao Partido Comunista, era do Partido Comunista. Enfim, tive esse convívio, que nós não registramos mutuamente, talvez, mas do qual recordamos mais tarde, e, anos mais tarde, um amigo comum, quando a minha filha foi para a Universidade de Campinas, e pediu uma referência a quem ela podia procurar, e um dos nomes que esse meu amigo, o nome, principalmente, que ele referiu, era justamente o Éder também, mas o nome do Marco Aurélio Garcia, minha filha, Anitta, que estudou História, foi procurar o Marco Aurélio, e teve algum convívio acadêmico com ele, e, assim, nós retomamos um certo contato, que depois, se, digamos, na parte política, mais estritamente política, se consubstanciou num momento interessante, porque eu acho que demonstra, digamos assim, duas proveniências e como elas podem se complementar, que eu acho que ocorreu mais tarde também. Quando eu fui ministro das Relações Exteriores, no governo Itamar Franco, foi na época em que assassinaram vários acordos importantes, inclusive o acordo que consolidou o Mercosul, e, na época, havia uma certa dúvida sobre o Mercosul, porque muita gente via isso também como um projeto neoliberal, que até certo ponto era, mas era uma maneira de usar o neoliberalismo, na época não se falava tanto neoliberalismo, mas era de usar a tendência liberal a nosso favor, a favor da integração, era, digamos, uma espécie de golpe de jiu-jitsu que a gente tentou dar na época, então eu tinha um grande apego ao Mercosul, já tinha trabalhado no Mercosul como chefe do Departamento Econômico e, obviamente, como ministro do governo Itamar. E o Marco Aurélio era o principal assessor do presidente Lula, com quem ele já convivia há muito tempo, obviamente, e aí um amigo comum propiciou um encontro meu com o Marco Aurélio, um encontro meio secreto que se deu no Maxud Plaza, porque eu era ministro do governo, cujo candidato era o Fernando Henrique Cardoso, então eu me encontrei com o Marco Aurélio para conversar um pouco sobre o Mercosul, e fiquei muito contente de ver que nós compartilhávamos a mesma visão da importância dessa integração sul-americana, Marco Aurélio hoje estaria aqui muito triste se estivesse vendo tudo o que está acontecendo no Brasil e na América do Sul, essa tristeza incrível de ver a Unasul ser despedaçada, até digo, gente, você pode até não querer fazer tudo, mas não é preciso destruir de maneira tão sistemática e tão brutal tudo o que foi construído no passado, até porque a integração sul-americana, claro, eu acho que é uma coisa progressista, mas não é necessariamente uma coisa de esquerda ou de direita, de direita não é, mas está na Constituição a integração latino-americana e a integração sul-americana é um passo necessário para essa integração mais ampla da América Latina e do Caribe, no qual nós também trabalhamos. E, então, nós pudemos firmar naquele momento essa visão comum, no final acabou ganhando, e acho que se tivesse ganho Lula naquela eleição, provavelmente teria avançado mais a integração do que avançou na época do Fernando Henrique, em que ela ficou meio parada, enfim. Por razões que eu não vou aqui entrar em detalhe, o único mérito que eu reconheço nesse aspecto foi o Fernando Henrique ter feito a primeira reunião de presidentes da América do Sul, e que não deixou de ser uma coisa importante. Então, eu fico surpreso quando eu vejo hoje pessoas que se dizem seguidoras do Fernando Henrique estarem destruindo a Unasul. Você pode não gostar de um aspecto ou do outro, mas você não tem que destruir. É uma coisa como você destruir a república porque não gostou de um determinado partido que conduziu a república em um determinado sentido. Não é isso, nós queremos a república. Eu vou conduzir no outro, mas eu não vou destruir a república. Então, isso é o que está sendo feito hoje de uma maneira terrível na política externa, e eu acho que o Marco Aurélio estaria, como eu, profundamente entristecido ao contemplar essas coisas, as atitudes em relação à Venezuela, enfim, toda... Aliás, a Venezuela foi outro momento em que compartilhamos, porque quando houve a crise de 2002, houve o golpe de 2002, pouco depois houve a eleição do Lula, e a crise na Venezuela estava muito próxima de uma guerra civil, realmente, coisa que hoje a gente tende a esquecer. E, muito diferentemente do que ocorre hoje, o presidente Lula, já como presidente eleito, mas até em diálogo com o presidente Fernando Henrique, achou que era necessário que o Brasil ajudasse no diálogo. E, nessa época, eu já estava indicado como chanceler, mas não era chanceler ainda, e o Marco Aurélio, então, foi o nosso enviado a Caracas para conversar com os vários setores. O embaixador, na época, era o Rui Nogueira, que depois veio a ser secretário-geral. E o Marco Aurélio, eu estava em Londres, já tinha tido as conversas com o presidente Lula e tal, estava em Londres, como embaixador ainda, me despedindo, e eu me lembro, digamos, dessa preocupação constante do Marco Aurélio. Eu digo isso porque é ilustrar um fato que eu acho que talvez para as pessoas que estudam relações internacionais, os historiadores e tudo, acho que é muito importante, que a parceria entre nós sempre foi absoluta e total. A nossa afinidade era quase que intuitiva, e talvez viesse desses tempos de juventude, dessas outras ações. Mas o Marco Aurélio tinha preocupação de que não parecesse que ele... Bom, eu não poderia estar lá, porque eu não era chanceler ainda, de qualquer maneira, mas ele tinha preocupação de me manter informado, de nós conversarmos o tempo todo, e nós dois juntos trabalhamos, obviamente, sob orientação e inspiração do presidente Lula, logo depois, na criação do Grupo de Amigos da Venezuela. Então, a nossa atitude... Eu digo por que isso é tão importante no dia de hoje, porque hoje você vê... Desculpe, eu não quero entrar em coisas chatas num dia que é para homenagear o Marco Aurélio, mas a gente tem que ver essa dialética entre o que era feito e o que não está sendo feito é o que está sendo feito de ruim, até para a gente pensar em voltar. Então, nós criamos o Grupo de Amigos da Venezuela, o presidente Lula criou, eu e o Marco Aurélio trabalhamos muito, o Samuel Pinheiro Guimarães também, que, aliás, também nos ajudou muito em toda essa parte também, trabalhou muito nisso tudo. E nós, com isso, conseguimos encaminhar a crise de uma maneira que não teve um desenlace violento. Houve um referendo revocatório, que era o que estava previsto na Constituição, trabalhamos para persuadir o Chaves, não só manter o referendo, mas até aceitar a observação internacional. Quer dizer, contrariamente do que se diz, houve uma política justamente de busca de diálogo. E eu fico, assim, absolutamente pasmo, porque isso é uma coisa que contraria não só, digamos, uma preferência ideológica, uma simpatia, mas contraria os verdadeiros princípios básicos da nossa política exterior, da nossa diplomacia, ver o ministro das Relações Exteriores e dizer que não pode participar da mediação, da facilitação da Venezuela, porque o Brasil tem lado. Isso é uma coisa que não é só o Santiago Dantas, que eu vi aqui um livro aqui, que estaria tremendo no túmulo, porque ele já dizia política externa independente, até o Barão do Rio Branco estaria tremendo no túmulo, porque isso é uma coisa que contraria, obviamente, o interesse brasileiro como país, como nação, mas eu acho que o conceito de Brasil como nação é algo que não interessa muito, no momento as pessoas estão mais interessadas em fazer seus negócios, enfim, tanto quanto possível, colocar o Brasil num sentido totalmente secundário em relação ao que foi no passado. Mas, enfim, então, Marco Aurélio, essa relação foi uma relação, desde o início, muito próxima, mas houve sempre a preocupação da mídia de tentar nos intrigar, às vezes até pintando a mim como bonzinho, porque eu era o Itamaraty, representava o Estado, o Estado etc., e o Marco Aurélio, porque era do PT etc. Então, eu só entrei para o PT em 2009. Então, mas isso nunca funcionou. E eu, uma vez, disse, olha, não adianta, nós somos inintrigáveis. E é uma coisa que realmente era, eu não diria nenhum complemento, porque é difícil dizer que um estava mais especializado de um lado e o outro em outro. Mas, digamos, o Marco Aurélio trazia uma bagagem teórica, maior do que a minha, acadêmica, indiscutivelmente, eu também fui professor e tudo, mas o Marco Aurélio tinha uma cultura muito mais sólida, e na área política, uma experiência maior, que a própria militância também tinha dado. E eu trazia também uma experiência, digamos, do que é o Estado brasileiro, vivendo por dentro, momentos ruins e momentos melhores, e também de negociação, de negociação internacional, que tem lá suas especificidades. Então, eu acho que uma coisa interessante desde o início, porque eu achava que o Marco Aurélio ia ser o ministro das Relações Exteriores do Lula. E ele teria todas as condições para ser um excelente chanceler. E aí é uma coisa interessante de julgar, porque o Lula não me conhecia. Não me conhecia. Eu conhecia o Lula, obviamente, mas o Lula não me conhecia. Eu nunca, eu não era do PT, não era do PT, era um diplomata de carreira, e uma vez até o Dulce brincando comigo, e disse assim, não, você não conhecia ninguém do PT, mas o PT te conhecia. A única pessoa que eu conhecia na realidade do PT era o Marco Aurélio, em função desses fatos que eu mencionei passados. E eu conto aqui uma historinha, porque eu acho que é curiosa também. Eu, quando o Lula foi eleito, eu telefonei para duas pessoas. Obviamente, eu havia votado no Lula também, mas eu era embaixador. Então, eu mandei um telegrama para o Lula, formal, cumprimentando, eu telefonei primeiro para o Fernando Henrique Cardoso, porque naquela época, naquele momento, me deu a sensação, eu conheci o Fernando Henrique Cardoso de outras épocas, na época da SBPC, da militância dele dentro do mundo intelectual, pela democracia, na época que ele... E telefonei porque disse, olha, se eu tivesse, alguém me tivesse dito há 20 anos atrás que você ia ser presidente e que você ia passar... Eu chamava de você na intimidade, assim, publicamente, o senhor, porque ele era presidente, mas, enfim, e se você... que você ia passar a faixa para o Lula, eu diria, porque a pessoa está louca, está louca, e era o que estava acontecendo. Então, ele merecia cumprimentos. Infelizmente, eu não sei se hoje eu poderia manter a mesma atitude, embora respeite o que ele fez na época. E a segunda que eu liguei foi o Marco Aurélio. E o Marco Aurélio, quando eu liguei para ele, isso aqui eu acho que eu nunca contei, mas acho que é interessante. Eu liguei para o Marco Aurélio e, para cumprimentar, e ele disse, você é meu candidato para embaixador em Washington, o que confirmou para mim a ideia de que ele também tinha uma expectativa de vir a ser ministro, o que seria mais do que natural, aliás. E eu me pergunto por que que isso não aconteceu. Eu acho que é porque o Lula, que não me conhecia e que tinha toda intimidade, obviamente, afinidade com o Marco Aurélio, ele achou que, do ponto de vista da simbologia, seria importante ter uma pessoa que não fosse vinculada ao partido, mas fosse vinculada ao Estado. E que, ao mesmo tempo, tivesse um bom diálogo. Certamente, ele conversou com o Marco Aurélio sobre isso, quando me convidou, porque não era a pessoa que entendia do Itamaraty, já acompanhava, etc. Enfim, e assim nós transcorremos. E foi uma parceria, uma parceria sem nenhum atrito, sem nenhuma divergência, sem nenhum ciúme, cada um totalmente consciente do papel que o outro tinha. O Marco Aurélio, quer dizer, eu fui ministro, o Marco Aurélio, sob certo sentido, foi mais do que o ministro, porque ele era o alter ego do presidente para certos contatos. Por exemplo, se era necessário um contato com políticos aqui na América Latina, com política interna, às vezes até da oposição de direito ou vice-versa, o interlocutor natural era o Marco Aurélio. Obviamente, se se tratasse de negociar na Organização Mundial de Comércio, ou mesmo um acordo com o Irã, era eu, porque aí eu conhecia, mas isso não excluía um diálogo permanente entre nós e um entendimento perfeito que se manteve ao longo de todos esses anos do que nós chamamos de política externa ativa e ativa. Fiquei contente de ver isso em um dos livros aí do próprio Marco Aurélio, em uma das palestras do Marco Aurélio. Eu não vou fazer uma palestra chata aqui para vocês, eu deixo isso para um outro dia, se vocês quiserem me convidar. Eu sei que tem muitos estudantes de relações internacionais, mas eu acho que o momento, e não é porque eu esteja querendo ver o resultado do jogo, eu tenho que se ver. Eu acabei de vir na Argentina, aliás, aliás, é uma diferença, porque aqui no Brasil é um prazer sádico em ver a Argentina perder. Os argentinos, eu acho que não são assim, autenticamente, não são assim. O próprio locutor, eu ouvi o jogo do Brasil com a Sérvia, sozinho lá no hotel, porque também não queria ter alguma coisa desagradável, mas sozinho lá no hotel, mas o locutor era assim, ele falava do Neymar, com entusiasmo que os nossos locutores às vezes não falam, que a nossa imprensa não fala. Então, eu acho que eles não padecem desse complexo de vira-lata que às vezes faz com que os brasileiros procurem ver, ter essa chada freuda, alegria, em função da tragédia de alguém. Então, não é por causa do jogo, não é por causa disso, mas é porque eu também não acho que não é um momento apropriado. O que eu acho é o seguinte, por que nós chamamos essa política externa de ativa e ativa? Porque, nos primeiros dias, depois de que eu havia sido convidado, já tendo conversado com o Marco Aurélio, tivemos uma conversa grande, porque ele era secretário de Cultura aqui na Prefeitura, aliás, grande secretário de Cultura, era sempre um enorme prazer falar com o Marco Aurélio sobre qualquer assunto. então, eu ficava achando, quando ele me confirmou o meu nome, já demorou um tempo, foi um tempo assim, até de desenvolver uma certa Teresa Ipela, ela estava ficando nervosa, porque eu já estava vendo que eu ia perder a minha embaixada em Londres e não ia ficar em lugar nenhum se não confirmasse. Ele me convidou, mas demorou um tempinho, acho que para fazer os arranjos partidários e tal. E, num determinado dia, que eu já não me lembro, um pouquinho antes da diplomação dele, ele confirmou a minha indicação. E eu tinha que, eu ia ter, eu, a Marina, naquele dia, o Roberto Rodrigues e o Furlan. E, eu falei, gente, vou falar quatro, cinco minutos que as pessoas não vão querer me ouvir, vão querer ouvir o Lula. E como é que eu vou falar em quatro, cinco minutos sobre política externa? É impossível, Falar uma seria... E nem tinha conversado com ele o suficiente, então, eu preferi me concentrar naquilo que representava a atitude. Então, qual seria a política externa? Seria uma política externa ativa e altiva. Seria uma política externa que não ia se entregar de maneira submissa à agenda de uma potência internacional, e eu acho que o primeiro grande exemplo disso foi a Alca, e também não teria, digamos, inibição, incertiva em promover novas agendas, não ficar com medo de promover uma integração sul-americana, porque isso poderia irritar os Estados Unidos, ou de ter uma política com os árabes, ou com o tratado, o acordo com o Irã que nós tivemos, e nós participamos o tempo todo em conjunto de todo esse esforço. O Marco Aurélio, entre outras funções, tinha sido de ser o revisor final dos discursos do presidente Lula, e ele era muito engraçado, quer dizer, eu muitas vezes também não via nem os discursos, porque aquilo ia ficar pronto, ia passar por muitas mãos, antes eu falava, deixa para lá, no final, mas o Marco Aurélio disse assim, vamos colocar isso aqui em lulês, quer dizer, vinha em Itamaratez, ele tinha que transformar aquilo em lulês, dar uma cor política e uma força ao que estava sendo dito. Então, nós tivemos esse contato que foi fantástico, alegre, era agradável conversar com o Marco Aurélio, ele só me criticava muito porque eu bebia e comia muito pouco. Então, ele dizia, não, se você não apreciou um bom vinho, não sei, eu tenho que acordar de manhã, nesse negócio de OMC, eu tenho que acordar como se eu fosse jogar uma simultânea de jogos de xadrez com cinco ou seis jogadores melhores do que eu, então, eu tenho que estar aqui afiado, você escreve na véspera, depois pode ficar ali contemplando, mas eu não posso. Mas ele criticava muito esse aspecto. Quando é que eu posso me convidar para jantar? Eu falei, convida para almoço e tal, mas almoço nunca dava, a oportunidade apreciar esse outro dom que o Marco Aurélio sabidamente tinha, inclusive ele mesmo gostava também de preparar, etc. Mas, enfim, é assim foi e assim tenho certeza que ele, como eu, estaria hoje aqui muito triste, mas triste de uma tristeza que não leva à depressão e à inação. É uma tristeza que tem que se transformar na busca de uma recuperação, de uma redenção e de uma volta do Brasil poder a ser aquilo que ele realmente tinha que ser, da América do Sul voltar a ser o que tem que ser, que estou vendo aqui a opção sul-americana. Enfim, e o Marco Aurélio estaria hoje aqui acompanhando a eleição no México como provavelmente nenhum outro de nós e conhecendo detalhes do processo político mexicano como nenhum outro, para citar um exemplo, mas isso também se dava em relação a muitos outros países, sobretudo na própria América Latina. eu vou contar uma história que eu já contei, mas é que eu acho que eu, e por acaso pode ser que um de vocês ou dois tenham lido o artigo que eu escrevi para a Carta Capital, mas acho que não faz mal repetir, porque isso mostra o conceito real e justo sobre a alta capacidade intelectual do Marco Aurélio. um dia um amigo nosso, que foi o mesmo que depois, através da minha filha, nos representou, de certa maneira, Heitor Macedo, Heitor Adoair Macedo, que é um psicanalista, não sei se teve alguma influência na sua formação, acho que não, meio distante, mas muito amigo seu também, um psicanalista brasileiro que vive na França, casado com uma grande escritora também francesa, Leslie Kaplan, e ele, além de psicanalista, ele depois escreveu um livro sobre psicanálise, sobre o terror, escreveu um livro, organizou um livro, escreveu uma parte do livro. E, na época que o Marco Aurélio estava lá na França, o Heitor, que era também um ativista, estava querendo fazer uma entrevista com o Sartre, que finalmente fez, com o Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, vocês dessa geração mais jovem, não sabem, só que o Alencastre que sabe o que representou o Jean-Paul Sartre, acho que não é equivalente hoje em dia para uma pessoa como foi o Jean-Paul Sartre na nossa geração, porque ele mexia com tudo, inclusive a ideia do intelectual engajado, nós que nos considerávamos intelectuais e tal, era uma maneira de, era, digamos, o caminho que muitos de nós encontramos, inclusive para o marxismo ou para a militância política, foi através do Sartre. Então, esse amigo nosso, que também era da mesma geração, evidentemente, convidou o Marco Aurélio para partir, não sei como ele tinha conseguido fazer essa entrevista com o Sartre e convidou o Marco Aurélio e o Marco Aurélio por alguma razão estava resistindo ou não podia, sei lá o quê, tinha alguma coisa. E aí ele disse, não, Marco Aurélio, você tem que ir, porque você é o único que conseguirá botar o Sartre contra a parede, quer dizer, você veja o grau de respeito intelectual que o Marco Aurélio tinha, quer dizer, era como dizer, hoje você é o único que consegue botar o nome Chomsky contra a parede, quer dizer, você vai, e isso me fez escrever um artiguinho que se chama justamente O Homem Que Colocou Sartre Contra a Parede. Esse é o Marco Aurélio, quer dizer, essa capacidade intelectual fenomenal, essa firmeza de princípios aliada a uma flexibilidade para o diálogo, uma capacidade de compreender e de achar graça nas outras pessoas. Eu vou te falar a verdade, tem muita gente conservadora no Itamaraty. O Marco Aurélio se dava melhor com ele do que eu, porque ele não sei, ele via, ele achava uma certa graça naquelas coisas, comentava, e tivemos vários episódios engraçados, uma das poucas vezes que eu fiquei preocupado porque o Marco Aurélio tinha muita relação na Bolívia, com a esquerda boliviana. E teve um dia, só para contar um detalhe diplomático, um dia que eu vi que o nosso embaixador, que aliás, era um dos feitos muito inteligentes, muito engraçados, mas que não era, Frederico, mas que não era propriamente uma pessoa que... No fundo, ele pendia mais para a esquerda pela generosidade, pela inteligência e tal, mas tinha trabalhado com Fernando Henrique, mas era muito inteligente. E eu vi ele combinando qualquer coisa com... Porque tem esse outro lado também do seu pai que as pessoas comentam menos, que é um sarto, apesar daquele jeito meio desengonçado, aparentemente desengonçado, mas muito bem, muito boa matéria-prima. Então, ele... Nós estávamos... Ele está ali e eu vi o Marco Aurélio combinando uma coisa às sete da manhã com o nosso embaixador. E eu fiquei meio preocupado. Falei, pô, o que será que estão fazendo aí que eu não estou sabendo o que é? Era o ministro, afinal das contas. Eu fiquei preocupado, falei e tal, cheguei ali perto, vem cá, quem é esse... Esqueci o nome da pessoa agora, quem é esse, vamos dizer, Soares, que vocês vão ver? É um alfaiate. Era um alfaiate que ia fazer os ternos lá que o Marco Aurélio encomendava, etc. Enfim, o que não impediu do Marco Aurélio ser um excelente interlocutor também e nos ajudar enormemente quando era preciso, seja com a direita, seja com a esquerda, porque ele tinha uma capacidade de diálogo e, como eu disse, as pessoas viam nele o que não viam em mim. Em mim, viam o representante do Estado brasileiro, que também tinha que estar presente, obviamente, mas viam nele quase que um representante, digamos, um alter ego do presidente Lula. Então, nós hoje, que estamos lutando aqui, pelo presidente Lula como símbolo, independentemente dos partidos que possamos ter ou das opções que possamos ter, da liberdade do Lula como símbolo da democracia brasileira, com a possibilidade do Lula vir a ser candidato, como, provavelmente, a única garantia, não é a única possibilidade, mas a única garantia de que as forças progressistas possam ganhar a eleição e botar esse país, não digo nem de volta nos trilhos, mas voando como ele estava voando, como a Embraer estava voando e agora, aparentemente, vai ter que ficar mais preso ao solo, porque a Boeing é que vai dizer quando é que a Embraer pode voar, eu tenho certeza que o Marco Aurélio estaria aqui conosco, tenho certeza que, apesar do jogo, Brasil, dos jogos da Copa do Mundo, do jogo de hoje, dos jogos todos, ele estaria preocupado com essas chicanas jurídicas que estão sendo feitas contra o presidente Lula, tenho certeza que ele estaria preocupado, como eu estou preocupado, com esse desmonte da Unasul, com esse vexame que tem sido a política externa nos últimos anos. Então, viva Marco Aurélio Garcia, viva o Brasil e Lula livre. Muito obrigado, embaixador, e a todos que o precederam pelas palavras, pela fala tocante e muito importante. A gente tem um espaço para abrir para o público, para algumas falas. Enfim, o microfone fica aberto, um convite, a gente pede que sejam breves intervenções e não sei se o... Ou algumas... Não sei, professor, alguém... está bom. Pergunta, seu comentário. Não, eu queria só... Meu nome é Jorge Romano, sou professor de relações internacionais federal do BC. Quero aproveitar desse espaço, que eu sou um dos milhares de pessoas que, de uma certa forma, foram muito influenciadas pelo Marco Aurélio. Sim. Obrigado. Que foram muito influenciadas pelo Marco Aurélio Garcia. Eu aprendi muito com ele. Conheci ele no início da década de 90. Eu tinha acabado aqui no Brasil. chegar no Brasil e ele era... Fazia parte coletiva internacional do PT, que ele, como secretário de relações internacionais do PT, coordenava. E era realmente assim, aulas e aulas. E depois, eu me tornei secretário adjunto da Prefeitura de São Paulo, eu era secretário da Cultura, então a gente teve muito contato. E aí, essa convivência era muito mais que ironia, era um senso do humor muito refinado. Era sempre muito difícil ficar do lado dele em um evento público, porque ele fazia comentários se você não se controlasse, se você dava gargalhadas no meio dos eventos. Enfim, depois eu trabalhei com Dulce, na Secretaria-Geral da Presidência, foi assessor de Dulce nas questões internacionais com a sociedade civil. Eu lembro, a primeira coisa, evidentemente, foi uma conversa longa com Marco Aurélia, na qual o resumo da ópera era nunca nada sem o Itamaraty, que era a grande orientação que ele me deu para trabalhar lá na Secretaria-Geral. E, enfim, a última vez que eu encontrei ele, você estava junto, você não deve se lembrar, era pouco antes que ele faleceu, aqui ele estava comprando vinhos numa loja que eu também compro vinhos, essa de fato era outra característica, que lembro, uma vez que foi com o Matoso comprar um vinho para aniversário de Marco Aurélio, e o Matoso demorou, demorou, porque ele queria impressionar o Marco Aurélio, porque seria muito difícil achar um vinho que impressionasse o Marco Aurélio. Então, eu queria terminar só dizendo o seguinte, ele não só foi muito importante para formatar a política externa do PT, e com isso a política, a contribuir com a política externa do governo Lula e Dilma, mas ele também foi um dos principais intelectuais do PT. Ele não só pensava a política externa, ele pensava o Brasil, ele tinha uma grande contribuição a dar, nós sentimos muita falta dele, não só pela política externa, mas para pensar o futuro do PT, ele é alguém que pensava realmente, conseguia pensar o futuro do PT e superar as brigas internas no curto prazo, e isso foi muito importante. Bom, é isso que eu queria dizer, porque sentimos muita falta dele, e acho que é muito bonito as suas falas. Obrigado. Professor? Professor Luiz Felipe de Alencastro. Porque talvez eu me esqueça depois, eu acho que é uma coisa interessante aqui para as pessoas, porque essa questão que foi colocada aqui também, acho que foi pelo Valesco, pelo Rodrigo, e que de certa maneira você mencionou, que é a questão de política de Estado e política de governo, porque isso era muito cobrado, ah, é a política petista, é a política, e eu acho que as pessoas não, e aí eu acho que tem esse lado que foi salientado antes, que é a política de um governo eleito, naturalmente, uma política pública, como foi aqui mencionado, e, agora, o que acontece é o seguinte, tudo aquilo que é conservador é visto como política de Estado, e tudo que é progressista era visto como política partidária, não é, quando na realidade os princípios básicos que fazem da política de Estado uma política de Estado são os que estão na Constituição, e que estão sendo desrespeitados, aliás, por esse governo atual, e, em grande medida, talvez, também tenha sido por outros, não só para fazer essa menção, porque é algo muito importante, e que gera, às vezes, uma certa confusão. Professor Alen Castro, aqui, que também nos honra com a presença. Obrigado. Bom, eu, é meio extemporâneo falar depois do embaixador, mas, enfim, eu tomei umas notas aqui, eu acho que é interessante chamar a atenção que a experiência da esquerda latino-americana, sobretudo da esquerda gaúcha, sempre foi a América Latina, e, mais propriamente, o Mercosul, Uruguai, Argentina, que era experiência, aliás, dos exilados do governo Jango, tinham, que estavam em Paris depois, Raul Riff, Roberto Morena, grande militante do Partido Comunista, e Raul Riff foi secretário da imprensa do Jango. Marco Aurélio, no começo, seguiu esse itinerário, como o Darcy Ribeiro, aliás, até tem uma incidência quase bibliográfica importante, Darcy entra em uma livraria do Uruguai e encontra o livro do Manuel Bonfim, que ele não conhecia, que é um livro de 1906, a única reflexão sobre a América Latina, e ele reedita esse livro em 93, ressuscitando o Manuel Bonfim, que havia sido completamente esquecido, América Latina, males de origem, tem um prefácio dele, Marco Aurélio, depois que sai do Chile, chega em Paris, o Leão lembrou, é um momento crítico, porque era a derrota, era o golpe do Pinochet, que parecia criar um Estado permanente na América Latina, para todo mundo, houve a derrota, segunda derrota na presidencial do Mitterrand, em 74, e havia um debate muito grande sobre o golpe no Chile e na esquerda europeia, daí que vem esse debate da social-democracia, foi aí que o Berlinguer concebeu o compromisso histórico, você não pode ganhar a eleição só com a maioria simples e fazer uma mudança, uma reforma radical, você tem que fazer uma aliança muito mais ampla, o Partido Socialista francês do Mitterrand conversava e se associou com o Partido Comunista, e, sobretudo, o que eu acho mais importante, nesse ano, com a vitória do Giscard d'Estaing, teve um efeito secundário, ele levantou a proibição que havia para Miguel Arraes, que estava exilado em Argel, entrar na França. Até então, em reunião com o Miguel Arraes, era muito complicado, tinha que ir para Argel, ou ele tinha que vir para a Itália, e tinha que ter reunião lá, era muito complicado. De repente, ele vem e vem com a antorragem e esse debate sobre a África, ou veio o 25 de abril, e a descolorização. Então, Marco Aurélio assistiu e procedeu à junção dessa dimensão das independências dos países africanos e da presença, concebeu uma política para a África, e que o Lula magistralmente fusionou, e eu fui quase testemunha disso, eu digo quase, porque eu cheguei em Luanda logo depois, com a visita que ele fez em 2003, onde ele fez o primeiro discurso de um presidente brasileiro assumindo a responsabilidade histórica do Brasil pelo tráfico negreiro, pelo escravismo, a exploração direta da África. Isso foi um momento alto, a imprensa naturalmente sabotou, não teve muita divulgação, depois ele foi de novo, em Gorreia, e fez um outro discurso, mas esse primeiro discurso foi muito mais importante, porque Fernando Henrique tinha estado lá, e Fernando Henrique sabe mil vezes mais do que Lula sobre o escravismo no Brasil, mas saber não é conhecer, Lula conhecia, essa é a diferença entre saber e conhecer, e Lula fez o discurso que o Fernando Henrique nunca ousou fazer sobre a África, sobre a Angola e sobre relações Brasil-África. Para terminar, eu queria dizer que isso tudo também aconteceu graças à generosidade e à presciência do embaixador Celso Amorim, porque ele é muito generoso e modesto dizer que nós nos entendíamos bem. É muito mais complicado do que isso, a máquina toda do Itamaraty batia quase semanalmente um quarteto de embaixadores que eu não vou nomear, do governo Fernando Henrique, nos jornais, na televisão, atacando a intrusão, entre aspas, do Marco Aurélio, ou a eventual manipulação do Itamaraty por Marco Aurélio. Então, isso foi uma combinação impossível que aconteceu e deu certo. Eu vou terminar também. Em 94, depois da vitória do Fernando Henrique, da segunda derrota do Lula, foi uma época em que nós estávamos muito próximos na campanha do Lula, no diretório aqui na Angélica, e parecia que o horizonte estava fechado totalmente. Então, nós nos vimos em movimentos onde o horizonte estava fechado. Eu queria lembrar isso porque houve depois muitas outras peripécias e a coisa mudou. Era só isso que eu queria falar. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Embaixador, nós estamos aqui representando aquele cidadão que acompanhou de uma maneira trágica tudo o que aconteceu. Com esse monte de gente inteligente que a esquerda conseguiu levar para o poder. como é que não prevemos essa miséria desse golpe? Como é que essas inteligências puderam levar até um ponto sem saber com quem a gente estava lidando? Porque aqui de fora, algum dos poucos canalhas que eu conhecia, eu sabia que jamais aceitariam o que o governo do PT estava fazendo. Como é que a inteligência da esquerda entendeu que poderia descansar nesse país sem um dia ter que enfrentar essas víboras que um dia iriam se manifestar? Essa é a minha pergunta. Só um instantinho para retomar um ponto aqui também que o Lencastro mencionou, que é a política para a África, que foi um dos pontos mais altos. Eu não quis aqui fazer uma apreciação geral da política externa, eu acho que não era o caso, mas uma política um dos pontos mais altos da política do presidente Lula. a esse discurso que foi mencionado, mas na lei de Gorreio aconteceu uma coisa muito importante também que foi o pedido de perdão e de desculpas pela escravidão. Eu acho que isso foi também uma coisa muito marcante e que também foi muito criticada aqui pela lei. Não, nós não temos preconceito, mas que história é essa de pedir desculpas, não sei o que, enfim, aqui a atitude muito essa, eu me lembro uma das coisas que me interessou muito, isso diz respeito tanto ao Marco Aurélio quanto a mim, foi uma vez que a ministra, a ministra da integração racial, da igualdade racial, me ter dito que uma das coisas mais importantes para ela é a nossa política africana, como isso se refletia também nas políticas de combate ao racismo internas, que o Brasil ainda é um país infelizmente profundamente racista, a gente fez alguns avanços, mas ainda tem muito que avançar nesse campo. Então, acho que o Marco Aurélio, como obviamente o presidente Lula e acho que eu, de certa maneira, também éramos muito conscientes desse fator e dessa repercussão interna importante que teria a política africana. Então, só para você ver como é que o preconceito no Brasil é tão forte, uma vez nos perguntaram, uma vez um jornal escreveu como é que o Brasil tem 30, já nem me lembro mais, mas acho que são 35 embaixadas na África, mais do que a Alemanha. Eu falei, ué, não me consta que metade da população alemã seja de origem africana, então, a pergunta, mas a pergunta é tão racista que a pessoa faz isso sem perceber sequer o grau de preconceito que está embutido nela. Com relação à sua pergunta, que eu vim agora da Argentina, passei dois dias na Argentina e pude ver como eles acompanham e como, não só acompanham, como eles militam e como se entusiasam, obviamente, setores progressistas, a situação do Brasil, a defesa do presidente Lula, aliás, como eles também se lembram do Marco Aurélio, muitos deles são muitos, Marco Aurélio sempre teve uma presença, claro que no Chile mais forte ainda, mas também a presença muito forte na intelectualidade latino-americana, sul-americana em particular. e eles, há duas perguntas que são mais ou menos próximas uma da outra. Uma é o espanto em relação à pouca mobilização no Brasil. Ele disse, olha, se isso tivesse acontecido aqui na Argentina com a Cristina Kirchner, isso que está acontecendo agora no Brasil, seria uma manifestação todos os dias, e no Brasil não é assim. Eu, olha, eu não vou tentar aqui responder a vocês a resposta que eu dei para eles, procurei, assim, digamos, algumas razões sociológicas da própria formação, da classe operária, trabalhadora no Brasil, digamos, dos beneficiários dos programas sociais, que no caso do Brasil, muitos deles são pessoas que estão em áreas, não todos, mas estão em áreas que, digamos, quer dizer, não trabalham juntas, não estão juntas, elas são, digamos, objeto dos mesmos programas, mas elas não são sujeitas das mesmas reivindicações, é uma coisa curiosa. E acho que talvez, fazendo um retrospecto assim, uma coisa que talvez a gente devesse fazer uma autocrítica, que valerá, não agora, imediatamente, mas valerá para algum futuro, é não ter trabalhado mais, eu sei que alguma coisa foi feita, sobretudo pela Secretaria do Dulce, e pelo Gilberto Carvalho, depois, etc., mas não ter trabalhado mais na organização das pessoas que se beneficiaram com os programas do PT, para que elas tivessem, o programa do governo, vamos dizer assim, que pessoas que estão dispersas. Eu fui a algumas das caravanas, a alguns dos lugares das caravanas do presidente Lula, por exemplo, na Paraíba, você via lá, o pessoal todo ia, quando o Lula, e a aflição que me dava era saber que, isso há pouco tempo, há seis meses atrás, a aflição que me dava era saber que eles iam no evento, no ato público, porque não só se identificavam com o presidente, mas tinham um reconhecimento real de que a vida deles tinha melhorado, seja pelo acesso à universidade, seja pelo acesso à eletricidade, seja, enfim, pela Bolsa Família, mas essas pessoas, elas estão ali juntas, mas depois vão embora, cada um para o seu canto, e isso é um dos problemas sérios de organização que a gente tem, e, enfim. Agora, com relação à sua colocação, de como é que nós não percebemos, digamos, que os canalhas se organizariam para derrubar, para fazer tudo, a gente tem sempre uma certa ideia de que ninguém é tão canalha assim que não possa ser convertido por uma boa ideia. E, durante muitos anos, parecia que, digamos, que nós não íamos despertar entusiasmo, mas despertávamos, pelo menos, uma tolerância, vamos dizer assim, uma aceitação, até porque a economia estava crescendo, os ricos, a vida dos pobres melhorou proporcionalmente mais, mas a dos ricos não estava piorando. O que nós subestimamos, eu acho, muito, digamos, e aí, talvez eu tenha que fazer até uma autocrítica também, aí incluo o Marco Aurélio nessa minha autocrítica, talvez, é não ter, talvez, percebido que o Império ia contra-atacar. quer dizer, eu acho que, digamos, a boa relação, que, num momento histórico dado, foi possível construir, até com o presidente republicano, com o Bush, depois com o Obama, isso não refletia o pensamento do Estado profundo na potência hegemônica. E o Estado profundo, que eu me refiro, é, digamos, não é mais o complexo industrial militar, só do que falava Eisenhower, mas esse complexo de inteligência, de inteligência no sentido, intelligence, que faz espionagem, e essas pessoas que ficam olhando para a América do Sul, e quando viram, todo mundo fala muito numa capa do Economist, que é aquela do Brasil decolando, o Cristo Redentor decolando, mas a capa mais importante, e seguramente, que eu também ingenuamente botei na minha mesa, mas que seguramente deve ter incomodado muito, é uma capa da América Latina, de cabeça para baixo, digamos assim, usando a convenção de que o norte fica em cima, cabeça para baixo, e o título era do Economist, o título era Nobody's Backyard, quer dizer, não é mais, não é mais um quintal de ninguém. Eu acho que aquela leitura, ao mesmo tempo que a gente trabalhava nos BRICS, integrava a América do Sul, criava o Conselho de Defesa Sul-Americana, se relacionava com os árabes diretamente, reconhecia o Estado da Palestina, sem pedir licença ao Washington, o G20, que viemos a participar, o G20 da OMC, que mudou totalmente o padrão das negociações, o acordo com, o acordo sobre o programa nuclear iraniano, sem pedir licença, embora partindo inicialmente de uma sugestão do próprio presidente Obama, mas, quando nós vamos adiante, não pedimos licença, levamos até o fim, eu acho que, esse conjunto de coisas, incomodou esse Estado profundo, disse assim, não, não, vamos botar o quintal de volta no lugar dele, ao mesmo tempo, estamos fazendo submarino de propulsão nuclear, enfim, as coisas depois se desenvolveram no governo Dilma também, compramos caças na Suécia, e não nos Estados Unidos, enfim, esse conjunto de coisas, certamente, deve ter incomodado. Agora, essas coisas terem incomodado, não teriam funcionado, da maneira que funcionaram, se não houvesse, uma classe, um setor importante, importante da classe média, no Brasil, que se sentia ofendido, não porque a sua vida estivesse piorando, mas que, em termos relativos, a vida daqueles que estavam acostumados a ver mais embaixo, estava melhorando. Eu vou dar os exemplos famosos, já, de encontrar as pessoas no aeroporto, dos direitos trabalhistas, das empregadas domésticas, dos cotistas, entre aspas, como eles dizem, tirarem vagas, de outras, coisa que não é absolutamente verdadeira, porque está cheia de gente que... Enfim, tudo isso incomodou profundamente, e eu acho que, digamos, a combinação, aí eu estou resumindo muito, porque isso teria que ser objeto de uma outra palestra, e uma boa parte do que eu estou dizendo é especulativo, porque não vou fazer efeito outro, embora na política você possa fazer isso, na justiça não, dizer, eu tenho convicção, mas não tenho prova. Agora, tem algumas provas, mas precisaria ter mais. Mas, digamos, você teve uma combinação desse interesse, do Estado profundo, da potência hegemônica, que é a descoberta do pré-sal, nesse conjunto todo, que é a preservação das riquezas para a Petrobras, associação com países geopoliticamente distantes, contribuindo para uma multipolaridade que não é o que eles tinham na cabeça. E tudo isso se juntando aqui com essa atitude mesquinha, na minha opinião, de uma parte da classe média e da classe dirigente, que prefere ser agente da dependência do que ter ele próprio um projeto nacional. Outro dia eu encontrei uma pessoa, vou terminar, encontrei uma pessoa que é de uma organização interessante, que eu não tinha esquecido, isso foi criado na época da Dilma, que é Embrapi, que é uma, como se fosse a Embrapa, mas para a área industrial. Mas não é do Estado, é uma, não sei como se chama, uma OSCIP, sei lá, uma coisa privada aí, embora seja organizada como empresa. E eu falei, vem cá, você conhece o empresário nacional? Porque eu estou aqui, que nem o Diógenes, com uma lanterna, procurando o empresário nacional, e não estou conseguindo encontrar. Então, já que você é da Embrapa, me ajude a encontrar o empresário verdadeiramente nacional, com um projeto nacional, não um empresário nacional, que quer apenas valorizar a sua empresa para vender mais caro, e depois poder passar as férias, os mais refinados em Paris e os menos refinados em Miami. Então, essa é a realidade, o conjunto que se deu. E aí, talvez, nós devêssemos ter nos preparado mais para essa contra-ofensiva. Nós não esperávamos, nós fomos muito confiantes de que essa melhora geral do Brasil, que é a melhor posição no mundo, que a melhoria do padrão de vida do brasileiro, inclusive dos mais ricos, ou dos médios, isso se refletiria pelo menos numa aceitação e num respeito às regras institucionais. Poderiam disputar a eleição, ter a preferência deles, mas não foi assim. Como nós sabemos, infelizmente, então, esse é o grande problema com o qual nós nos defrontamos hoje e que é o grande desafio que nós estamos enfrentando. Eu acho que não é uma explicação completa. Bom, isso não teria ocorrido, obviamente, sem a participação de dois instrumentos muito importantes. a mídia, a grande mídia, principalmente a televisão, que manipula, porque ela não só, não é só pelo noticiário, ela tem a hegemonia do imaginário, de grande parte dos brasileiros, porque ela domina através das telenovelas, da importância da cultura, Leão, também, em todo esse contexto, e é bom que a gente esteja fazendo isso, não melhoraria, porque isso é fundamental, a gente fala de cultura, parece uma coisa chique, como é que se diz, a cereja do bolo, mas não é não, é que a cultura é uma coisa fundamental para que a gente se compreenda. Eu tive também, na minha vida, a sorte ter sido presidente da Embrafilme, sofri com isso, mas tive também a clara compreensão da importância da cultura nesse contexto, e da cultura no sentido de percepção do mundo. Então, um apoia a mídia, a outra também, uma parte importante do judiciário, porque, olha, gente, é uma coisa assim que não dá, não dá para você achar que é tudo coincidência. É como o Milor Fernandes dizia uma frase que eu cito sempre, o fato de eu ser paranoico não quer dizer que eu não esteja sendo perseguido na época da ditadura, e eu acho que, e aí eu passei a fazer uma outra frase, o fato de eu não crer em conspiração não quer dizer que alguma, eu não crer em teoria conspiratória não quer dizer que algumas conspirações não existam. Mas, hoje em dia, eu tendo até para uma posição mais radical, eu digo, olha, eu só acredito em conspiração. Quem quiser que acredite em coincidência. Muito obrigado. Obrigado. Sim, nós estamos nos encaminhando para o encerramento aqui, eu queria recordar que a gente está distribuindo gratuitamente a obra, compilando o texto do professor Marco Aurélio Garcia, queria registrar a presença do professor Gilberto Maringoni aqui, é o coordenador do Programa de Relações Internacionais do pré-candidato Guilherme Boulos, também nos honra com sua presença aqui. eu vou passar a palavra para a Marina, que vai fazer uma fala aqui, enquanto a gente se encaminha para o encerramento. E, mais uma vez, obrigado, embaixador, e todos. meu nome é Marina, nós éramos muito amigos do Marco Aurélio e sentimos muito pessoalmente, afetivamente, intimamente a morte dele, mas eu queria fazer uma outra colocação sobre isso que você falou, que me recorde, que o império contra-ataca e ele contra-ataca a partir de múltiplos focos, de múltiplos pontos de fragilidade que a gente tem, e eu queria mencionar a questão dos evangélicos. Eu sou servidora da Câmara dos Deputados e venho observando essa atuação. É um grupo minoritário, mas é o grupo que maior cresce na sociedade brasileira, cresce velozmente. Fiz uma tese de doutorado sobre isso agora, e o argumento que eu identifico é que tem um movimento idêntico ao movimento neoconservador, que surgiu na década de 80, 70, 80 dos Estados Unidos, se reproduzindo no Congresso Nacional Brasileiro hoje, tendo como eixo central de atuação a direita cristã brasileira, que é de maioria evangélica, mas uma parte também de católicos. E eles não se voltam só em relação... A questão da família tradicional, ela é um... ele é um argumento que, na verdade, traz em si a defesa... É um tratamento dado à pobreza. É um tratamento... Então, a pobreza, você deve atuar em relação à pobreza punindo aqueles que não se enquadram nos moldes competitivos e contra o modelo de bem-estar social a favor de políticas neoliberais. E, nesse pacote, está... Aí, a gente tem um neoconservadorismo de periferia, porque eles pregam... Diferente dos Estados Unidos, que o neoconservadorismo lá é um movimento de projeção de poder dos Estados Unidos no mundo, aqui é o contrário. Aqui é um movimento que enfatiza a centralidade dos Estados Unidos no mundo e que prega contra toda forma de parceria local. E eles apelidam a política externa altiva de vocês de bolivarianismo. Então, eu queria registrar que esse é mais um ponto dessa ofensiva que a gente sofre. Obrigado. Obrigado. Quem acompanha a Tapera sabe que a gente tem discutido essa questão do crescimento dos setores evangélicos na sociedade, discutido a pluralidade, a diversidade que também existe entre eles e também questões como as levantadas como vocês. Obrigado. É um debate... Só lembrei, antes de terminar, só por causa da sua pergunta, das razões do que a gente passou, eu lembrei de uma frase de efeito do Marco Aurélio, ele tinha muitas, mas essa, diz respeito ao que você perguntou, ele dizia assim, lembrando do clima político e cultural do Brasil nos anos 60, no final dos anos 60, já depois do golpe militar, uma particularidade era o seguinte, você entrava numa livraria no Brasil no final dos anos 60 e, apesar de viver num governo, num país com um governo de direita, uma ditadura de direita, você tinha a impressão que estava num país de esquerda, pelo ambiente cultural que se vivia e que se traduzia nas livrarias. Em 2014, 2015, em que nós vivimos um país com um governo de esquerda, você entrava nas livrarias e via os livros que estavam sendo editados e o ambiente cultural era de um país de direita. E isso talvez ajude, evidentemente, eu não vou arriscar aqui uma explicação, mas talvez ajude a entender um pouco do clima que permitiu acontecer o que aconteceu com todos os detalhes que a gente conhece. O que eu fico contente é que se o Marco Aurélio entrasse nessa livraria hoje, ele acharia que alguma coisa pode mudar com certeza e que é esse tipo de mobilização para além da organização política, pelas vias da política tradicional que a gente precisa combinar para podermos virar novamente esse jogo. muito obrigado, Leon, obrigado a todas e todos que estão aqui presentes, obrigado ao embaixador Celso Amorim, Vanessa, Rodrigo, professor Alen Castro, Maringoni, os outros colegas do professor da UFABC, todos vocês aí, os estudantes que nos acompanham aí, Constantin também, obrigado aí a todos os amigos aí e obrigado aí pela presença. Valeu, gente. Pessoal, o embaixador está disponível para assinar aqui alguns livros, quem tiver interesse a gente vai montar uma mesinha de autógrafos aqui, tá bom? Obrigado. Está um a um o jogo, tá? Um a um. Foi pênalti para a França, possivelmente roubado e a Argentina empatou num golaço de fora da área. Eu estou torcendo para a Argentina. Os livros estão sendo vendidos e distribuídos ali fora. para a Argentina. Obrigado. 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 Obrigado.